sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vascão você que chegou agora já chega se inscrevendo apertando no botão vermelho apertou já tá inscrito não esqueça aquele like galera deixa o joinha aí no vídeo para fortalecer compartilha nas suas redes sociais nos grupos de zap fazendo assim vocês ajudam demais hein vamos que vamos continuamos aquela hashtag 30 casa em vamos chegar a 30 mil vascaínos aqui no canal conto com a ajuda de vocês em que minas gerais do nada congelou de novo tá muito frio aqui e vamos que vamos falar de vascão sim queridos marrone hoje após o treino aí coletivo marrone ficou treinando junto dos goleiros separados com a ajuda ali de maurice copertino de ramon menezes tá o ajudando ali a treinar finalizações nós sabemos que o marrone às vezes peca muito nas nas finalizações e eu vasco tem trabalhado isso com garoto eu acho que quando marrone atingir uma boa finalização meus amigos com toda a certeza vai ser ali um dos jogadores principais do nosso elenco tá então marrone terminou o treino permaneceu junto dos goleiros treinando finalizações ao lado de copertino e também de ramon menezes vamos vamos aí colocar esse pé na forma marrone e vamos fazer gol para o vascão que você tem um futuro brilhante pelo nosso vascão sim queridos na tarde de hoje na final da taça rio transmitido pela tv feje tive a honra de poder assistir esse jogo tá gabriel peck figueiredo acabaram com o urubu não só eles né o grupo 2 a 0 para cima do rival flamengo tá fora o chocolate dentro da gávea dentro ali né do que eles chamam de estádio deles ali dentro da gávea nós ganhamos de 2 duas ameixas a 0 com direito a chocolate galera e o próximo jogo deve estar acontecendo no dia 2 ou 6 de outubro em são janu vamos votar são januário é a final da taça rio tá o nosso time sub 20 é líder do campeonato brasileiro a molecada jogando uma bola redonda a redondinha e quero destacar em figueiredo uma tranquilidade para fazer o gol e o gabriel peck também fez um belo gol todos os dois gols de bolas bem trabalhadas tá e vale destacar tô sonhando com esse gabriel peck não sei porquê menino tem um futuro brilhante meus queridos raiz é ser vasco respeita a nossa base a base é forte meus queridos galera tales magno sim tá ficou fora hoje das duas atividades tá só ficou correndo ali em volta do campo fazendo ali um tratamento zinho mas olha sentiu algumas dores do público mas graças a deus realizou o exame de imagem mas nenhum problema foi detectado tá ou seja só foi eles correu em volta do campo mas é por precaução mesmo vamos cuidar da nossa joia nós precisamos do tales magno então galera as dores um incômodo só susto mesmo já foi feito tudo todo procedimento não tem nada com o nosso garoto vamos que vamos tales magno precisamos de você meu garoto e sim galera no xemburgo hoje no coletivo usando toda a sua experiência e eu acredito que o bruno gomes possa ser um dos titulares do domingo quanto corinthias o menino aí é tido como uma promessa da base também e também como não um volante que deve nos dar muitas alegrias jogando um futebol redondinho tá e ele pegou uma bola curiosidade no coletivo dominou e deu um passo para trás do xemburgo chegou perto dele falou assim filhão vira o corpo toca para frente é isso aí jucha vamos chegar perto da rapaziada e mostrar o que você sabe ensinar essa galera aí porque a gente está precisando de jogar para frente e o bruno gomes foi auxiliado pelo luxo ali foi o meu amigo vamos tocar essa bola para frente é claro com toda a delicadeza e gentileza do luxo com a galera e principalmente com as nossas joias na base meus queridos galera momento importante mandar aquele salvo para meus amigos e minhas amigas é só para maurício dias lá em são gonçalo tamo junto maurício um abraço para o josé brito e também para o antônio marcos lá em cáceres no mato grosso forte abraço para vocês tenham todos um excelente e abençoado à noite fiquem com deus aquele abraço valeu